E aí gurizada, se liga só no Clayton desfilando nos corredores de Hades Agora vamos continuar o jogo Estamos aqui na segunda parte do Hades, na verdade não é a segunda parte, é a parte final isso aqui se eu não me engano Vamos passar aqui pelas lâminas giratórias com este belo cenário Alguém aí tem vertigem mano, chegou a hora da vertigem Algumas pessoas atentas observaram que no episódio retrasado Eu acabei deixando uma pena pra trás Era uma daquelas de abraçar a minazinha e ela te dar uma pena Ocorre que eu abracei a mulher, peguei a pena e fui pra aquela trepe lá da parede correndo Aí eu morri na parede e o checkpoint voltou pra antes de eu pegar a pena Mas eu achei que o checkpoint tinha voltado pra depois de eu pegar a pena, foi vacilo meu Mas tudo bem Na hora deu pena De eu ter perdido a pena Mas valeu a pena Não sei o que valeu a pena na verdade Mas só queria fazer o trocadilho meu Vambora Aqui não tem mistério, é só dar o double jump Tranquilaço Tranquilaço Bom, se eu tomar uma porradinha dos bichos eu vou morrer de qualquer forma Então essa vida baixa não me incomoda Uh, que timing, velho Que timing, que timing Pera aí, deixa eu dar uma giradinha Ver se deixei algum baú pra trás Se dá pra observar alguma coisa É, acho que não deixei nada não Não tem nada, não tem mais nada aqui não Essa área aqui é menor do que ela parece Tem um baú ali na direita só Dá pra fazer isso na... Se tu tá andando pra... Quê? Eu ia falar Dá pra fazer se tu tá andando pra frente Mas... Nossa, ainda bem que o checkpoint foi aqui Se tu tiver andando... Pro plano 2D Aí fica mais complicado mesmo Por falar em checkpoint Eu vi o comentário de um cara dizendo O PS2 era mais difícil Ah, vá Não, ele comentou que Os checkpoints No Playstation 2 Comparado com o Playstation 3 Eles ocorrem Mais longe Do ponto que tu morreu Agora, se isso é verdade ou não Eu não tenho como dizer Eu teria que jogar os dois jogos Um depois do outro Basicamente o mesmo jogo Nas duas plataformas Pra poder dizer Se é verdade ou não Vamos seguir aqui agora É hora do Clayton Usar suas mãos de aço E é isso Foi bem tranquilo Não morri nenhuma vez Ninguém viu A expectativa tá alta Caralho Dá pra subir de volta Dá pra subir de volta Por que motivo Eu não sei Essa mana aqui Eu não preciso pegar A gente tá na parte inicial, né A gente tá na parte inicial Bora salvar o jogo Acabou, mano Acabou, mano É agora Olha a atmosfera Pô, essa é a segunda boss fight Boss fight do jogo Do jogo O Clayton não moveu Um músculo, mano O homem Destemido Tem medo de nada O homem É? É a segunda boss fight Do jogo Já abriu uma peitichola Se liga, o boss tem um negócio customizado de vida ali em cima Ih, olha lá Oh, enfia esse chifre no teu pai Enfia esse chifre no chifre do teu pai Defendendo fogo, mano Com as lâminas Ih, rapaz Ah, ele tira o chifre Daí complica Errei Agora o pirocão Não, ainda não Depois O jogo é muito bondoso, né, mano Avisou, velho Avisou que seria esse tipo de quick time event E não botões Ah, errei Ai É sempre no último que eu erro, né Como pode, mano Agora vai, hein Eita, boy God of War Pantanal Edition Ah, é agora É agora Prepara pro pirocão, meu amigo Aí, quebrou um pouquinho o bicho Ai, ai, ai Acabei pulando o golpe dele ali Sem querer Vamos usar um pouquinho de magia agora Por que não Tá maluco? Olha, essa porra é muito OP, mano Olha lá Imoral Olha, já chegou na segunda fase Pula, boy Pula, cavalo Pula, cavalo E, boy Coração pula no peito Saudades que... Não se foi E eu pego as manas tudo de volta Oh, oh Olha, o timer deve ser bem bondoso, na verdade O bicho deve ficar até amanhã lá Porque nem todo mundo tem as manhas de andar rapidinho, rolando, né Ai Vocês viram que ele... Vocês viram que ele faz um all run, mano Boladíssimo Errei Ah, beleza Stand lock Ixi, tô morto Vou apelar Então é hora de apelar Nossa, tá bonito esse ataque, hein Vai Pim Aproveitar a mana infinita, né Why not Eu ainda tô com um de vida só Não, um de vida não Não mais É, não tô mais com um de vida, não Tome, tome, tome Mano, era só Spamar o Poseidon, né Se eu ficar com vida baixa, daí eu spamo BAM Droga, droga, droga Puta, stand lock é foda Eu odeio stand lock Cara, eu morri Ah, mano Eu não esperava o stand lock Eu teria usado a magia Vamos acelerar o processo, então Stand lock, para quem não sabe É quando o bicho te dá um ataque E o próximo ataque é inevitável Porque ele te stunou, tá ligado Tudo bem, graças à ira do Poseidon A gente acelera o processo Só vai ser um rolezinho fazer Ir pra lá e pra cá Pra lá e pra cá de novo Mas tudo bem A rolada não tá encaixando, Clayton Sem stand lock dessa vez Eu vou fazer um bagulho aqui agora Pera aí Pra ganhar os iframes, tá ligado Opa Vai, tourinho Tourinho Ferdinando Ganhando todas as mana de volta Acelerar o processo Bora Vou ganhar a mana de volta depois Eu acho, então Então, no final das contas Quando eu tô ativo o rage Vale mais a pena Só espamar o Poseidon mesmo, mano Com mana infinita Mas é muito mais legal Dar porrada Com o rage Do que usar A ira de Poseidon Vocês não concordam? Claro, se tu quiser facilitar Tu usa a ira, né Mas o moveset Do Kratos Durante o rage É muito legal Tá ligado Fazer o mesmo esquema Aqui Nossa, o jogo é muito bondoso De me deixar defender No meio de um ataque meu Tá ligado Isso ajuda muito Essa inclusive é a onda Ó, o stun lock de novo Puta, que nojo Esse é um dos motivos Pelo qual o Dark Souls É um jogo um pouco mais difícil Do que a média Tá ligado Porque Ele te obriga A fazer o ataque Até o fim É comprometimento Tá ligado Nossa, eu tô quase morto Credo Me salvar aqui Então Agora Melhor usar o rage Mas vamos dar porrada E outra coisa do rage Outra coisa que o rage faz Que te ajuda pra caralho Apesar de tu perder vida Tu não toma stagger Tá ligado Ó, a vida dele Indo embora Lá Quase lá Meu amiguinho Tá lá Finalera Essa boss fight É muito legal Mano Pra atravessar a porta Tudo que a gente precisava Era de uma patadinha Desse monstro As bolotinhas Que bonitinhas Tá sumindo Carcaça já apodrecida Do minotauro Do templo Paira sobre você Tá maluco, mano Esse jogo é inesquecível É tão Sabe Jogar ele de novo Agora Depois de tantos anos Eu tenho um olhar Mais crítico Pros jogos Tá ligado Crítico no sentido De avaliar melhor Assim a qualidade Dos jogos E mano Esse jogo aqui Cara Olha que estreia Tá ligado Que fantástico Que grande estreia Pra uma grande série O God of War Nem toda Série de games Estreia tão bem Assim Tá ligado Não tem mais nada Não Salvar o jogo Vários baúrs Pegar né Pra que Pra que não pegar Um tiquinho ali Que eu posso pegar Não tem mais nada Aqui Vambora O meu segundo filho Meu último Seguiu seu irmão Para os campos Elísios No meu coração Sei que devo Continuar o trabalho Dos deuses Mas eles demoraram Tanto E finalmente Minha alma Começou a duvidar Caralho Mano Mais um filho Sacrificado Aí Esse cara É maluco E lá vai o Clayton Que abriu Que abriu A boca de uma Hidra Empurrou uma estátua Com os pés Blá 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 Bi 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 E mesmo assim Se caga todo Para arrancar a cabeça De um Um corpo podre Oh Tem o pessoal Dando a desculpa Ele faz isso Com os baús Porque os baús São mágicos São selados Por Zeus Hinself Mas esse morto aí Esse morto aí Mano Ai caralho Então vamos simbora Pera aí Não tem um atalho não Deixa eu dar uma olhadinha de novo É não O caminho é aqui Por baixo mesmo É que a outra vez Teve um Um atalho né Depois de abrir o túmulo Vamos lá descer novamente Agora temos as duas cabeças Dos filhos do arquiteto Eu tava me perguntando Quando é que ia surgir isso aqui Mano Finalmente Fala aí cara de cu Lord Hades O seu progresso É impressionante Kratos Mas suas habilidades Não vai te levar Para o seu objetivo Eu ofereço As mãos De Hades As mãos 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 Take this weapon Kratos Take this power And use it To defeat Your enemies Você adquiriu O exército Do Hades Bora Coitados carinha Todos os carinha Cobaya né mano O Hades É um pau no cu Mesmo Mandou os carinha Ali Só pra Só pra né Ué Cadê Ah tá aqui Eles Mano Tá Aí então O poder Do Hades Vamos dar Uma alpada Nele logo De cara Pra ver Como é Que vai ficar Agora Aqui não Acelera Que nem No God of War 2 Tem que ver A barrinha Vermelha Fazendo Todo o trajeto More Powerful Souls Vamos ver Agora Já mudou De cor Agora Ó Impiedoso Bagulho Quica aí Rapaz Quica aí O resto Vai ser Medusa Chega aí Galera Chega aí Chega aí Olha Olha a tática Olha a tática Ah não vai Alcançar os bichos Pô mano Vem aqui vocês Que que tá Que que tá Morgando aí Mano o bicho Destruiu Sem eu fazer Ah ele foi Atingido Pelo outro Bicho Carai Acabou a mana Destruição Normal Pra vocês Tem mais Tem mais Tem mais O bicho já tava no chão E Funcionou Igual Valeu 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 Chifrudo Ai Quase morri aqui Mano Pra esses bichinhos Cobai Sacanagem Tá de sacanagem Vai Clayton Golfinho Eu adoro esse Sintetizador aqui Da música Vambora Ali tá o cristal Finalmente Agora Eu tenho que alinhar As portas Pra Pra luz Batendo o cristal Lembra aquela luz Lá Que tu Juntava as duas metades Aqui Level design Ó Magnífico Level design Agora Esse bagulho Tem que alinhar Alinhar uns anezinhos Da Pandora É o próximo Só pode ser o próximo É o próximo Não é? 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 É esse mesmo Procurar a última Alavanca Lá agora Não Nossa Calma Ó as ideias Tem que passar pela porta Não é burrão Aí finalmente Meu Deus Eu pensei Ó os caninhos Aqui Será que daria pra Girar pelo outro lado Eu fiz todo esse bagulho A toa Mas eu acho que não Ela só tem uma direção Ai meu Deus O jogo nem fechou a porta Aqui mano Daria pra ir direto Eu faço questão De matar todos 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 Hum? Ué O que que faltou fazer? Fechou Meu Deus Mano Eu não alinhei O bagulho aqui Cara Não tava alinhado Ó as ideias Eu achei que eu tinha Deixado alinhado O último anel Bagunçou as coisas Não entendi direito O que aconteceu Mas tudo bem Agora eu vou alinhar Certinho aqui Agora foi Se liga no papel De parede Lá na frente Viu? Bagulho mudando Ao vivaço Vai desalinhar Essa porra De novo O jogo De novo Tchau, tchau. E olha lá, eu não acredito que aquele desgraçado conseguiu. Caralho, mano, alto pra porra. Finalmente, finalmente, vambora. Foi necessário isso? Oh, peraí, peraí. Ah, não, tá certo. Tem que ir no lugar certo. Olha lá, virou o papel de parede de novo. O seu progresso é impressionante, Kratos. Mas se acreditasse, uma vez que você ascende aos altos níveis do templo, você não será capaz de voltar sem a caixa de Pandora. Atena está falando aqui que agora não tem volta. Se tu subir isso, tu subiu. Então, pra quem perdeu a sala das musas aí, mano, esse seria um grande momento aí pra voltar. Vambora! As Kratos rose through the massive temple, constructed to guard Pandora's box, he realized it was a monument not only to the gods of Olympus, but to the madness of the world who designed it. He conquered the lower floors of Pandora's temple, but what lay in wait a barth would test even the greatest. I don't hear anything, velho. Cara, a música está alta pra caralho. Top demais. Esse é o mais high-level. Eu estava me perguntando se esse bicho ia ter no 1 ou só no 2. Vamos que comece a treta. Tem que aprender quando é que ele vai dar o counter dele, tá ligado? Pra eu já estar pronto. Eu tô achando que aquela musiquinha bugou de novo, mano. A música do anel tá misturada de novo com o bagulho, mano. É por isso que eu não ouvi a Gaia direito. Ah, realmente... Tem mais carinhas aqui. Ouch, 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 ouch. Tá ouvindo a música aí, duplicada? Ae. Aproveitar e pegar essa porra. Vai, 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 vai. Demorou demais. Ae, consegui. Pior que esse counter é muito bom, né, mano? Vai, porra. Ataca. Vai, porra. Finalmente. Finalmente. Eita, porra. Me lançou pro alto. Os dois morreram, beleza? Foi meio clumsy. Tá. No próximo save eu vou reiniciar o jogo de novo, porque a música bugou de novo. Essa música é insistente, né, mano? Fala aí, arpiazinha, lixo. Kratos tinha sido em serviço aos deuses longos para saber que a harpy tinha sido enviada como uma avaliação. Uma lembrança do seu antigo mestre da decisão que tinha costado Kratos tudo. E aí, o que foi tão longo desde que ele quase encontrou o fim de suas mãos dos barbadores? Tão longo desde que ele já troviu tudo para salvar ele? Ares! O céu se separou, e o deus da guerra entrou. Descendendo de Olympus, ele viu a fazenda de um deus como um morto. Ares salvaria Kratos. Ele transformaria ele como o perfeito guerreiro, seu servidor na Terra. Ares, apenas um pedido de leal foi requerido. Minha vida é a sua, Ares. De este dia, eu vou levar a sua vontade. E o seu destino foi fechado. Como prometido, Ares rescuou seu novo discípulo, trazendo o poder de um deus. Destruindo aqueles que iriam a Kratos e seus homens. As for Kratos, no mere sword and shield would befit the newest servant of the God of War. The Blades of Chaos, forged in the foulest depths of Hades. Once attached, the chains remained so, chained and seared to the flesh, a part of the Bearer's body. A permanente reminder of Kratos' pledge. In return, ultimate power. The rage of Ares exploded from within. But soon, he would learn the true cost of such power. A cost too high, even for Kratos to pay. Wretched beast. I know who it is you serve. Return to your master. Tell the God of War I am his no longer. Tell him he is not safe while I walk the earth. I will find Pandora's box. And I will use it to see him tremble and fall before me. T'aí, manos. A história das lâminas do caos. Sensacional, sensacional. Pra quem não sabia, foi assim que ele... recebeu essas armas. Fez ali, basicamente, um pacto com o deus da guerra. Por isso que as lâminas estão presas no braço dele. Nossa, olha isso, mano. Só os gordinhos agora. Damn! Vamos salvar o jogo e reiniciar pra tirar essa música. Meu Deus. Olha só que paz. Olha que paz. tá louco. Aquela música lá... Bem problemática, mano. Os penhascos da loucura estão diante de você. No meu luto, temo ter desenhado um labirinto sem saída. Se eu estiver certo, que os cruéis e indiferentes deuses mostrem-lhe o caminho. Patos verdes. Descobrindo aí que os deuses são um bando de arrombados. Pelo menos aqui nos jogos do God of War, né? Inclusive, o God of War de 2018, a temática central do God of War de 2018 é essa aí, mano. Que os deuses são um bando de arrombados. É, na verdade, do God of War 2 já é, né? Por falar em God of War 2. Não vejo a hora de jogar, meu Deus. Assim que eu terminar o God of War 1 já vou meter série do 2, pra quem não sabe. quiçá agora o God of War 3. Provavelmente vai dar tempo antes de lançar o Ragnarok. Seria maravilhoso. Agora, dos outros jogos, aí eu já não posso garantir. Primeiro eu vou jogar o Ragnarok. Pior que eu tô ficando cada vez mais hypado pro Ragnarok. Vou usar uma... uma coisa que eu não uso nunca, né, mano? vou pegar a mana aqui ainda, não. Nem preciso. Aqui, ó. Caralho, achei que eu ia cair, mano. Agora é bicho pra dedéu, hein? Bicho pra dedéu. Eu precisava matar aquele carinha primeiro, né, amor? O arqueirinho que sobrou. Olha, Clayton. Não vai deslizar com as mãos de aço? Tem uma inclinação... Caralho! Na verdade, não sobrou o arqueirinho, não, hein? Cadê ele? Fala aí, galera. Filho da puta! Ha, ha, ha! Me fudendo, mano. Ele tentou salvar os amigos, véi. Ih, desgraçado, cara. Isso ferveu meu sangue agora. Desgraçado demais. Ah, fi... E caso você esteja na dúvida aí como é que eu volto pro exato momento do freeze, eu faço um save state. Dá pra fazer um save state com o jogo congelado por algum motivo. Acho que eu não deixei nada aqui. Acho que seria interessante eu pegar aquele baúzinho, né? Deixa eu voltar lá pra pegar. Mais nada aqui. Bora. Tem até escada de manutenção esse elevador, né, mano? Tem até escada de manutenção esse elevador, né, mano?